E sobre a falta de água aqui na cidade da Praia, a empresa responsável pela distribuição de água reagiu dizendo que a situação atual do abastecimento de água aqui na capital do país deve-se às perturbações no fornecimento de água por parte da entidade produtora. Relativo à notícia emitida pela Record sobre a situação da falta de água, na localidade de Ponta d'Água, cidade da Praia, relatada pelos moradores da localidade que também encaixam-se do excesso de lixívia na água, a empresa responsável pela distribuição de água no país reagiu dizendo que a situação atual do abastecimento de água deve-se às perturbações no fornecimento por parte da entidade produtora. Ainda acrescentam que estas perturbações implicam alguma contingência na distribuição de água devido à pouca disponibilidade. Relativo à qualidade de água, também denunciada pelos moradores, afirmam que a água distribuída na cidade da Praia tem uma única origem de produção e a qualidade é devidamente controlada, tanto pela entidade produtora como distribuidora, avançando a possibilidade de haver alterações de qualidade durante o processo de distribuição. Ainda através do comunicado, adiantam que a maioria das reclamações dos clientes são consequências de avarias provocadas nas redes em carga pelos terceiros, mas também há situações inúmeras de problemas nas habitações, apontando a falta de higienização do reservatório do cliente, bem como a canalizações obsoletas.